A Secular Feira de São Matias, em Abrantes, foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, 14 de fevereiro. O certame vai decorrer na zona do Aquapolis Sul, junto à margem do rio Tejo, em Rocio ao sul do Tejo, até 8 de março, numa altura em que foi abandonada a ideia de mudar a feira de sítio. Estamos a tentar afirmar a Feira de São Matias em Rocio ao sul do Tejo. Este ano temos um conjunto de situações novas, que é parte de iluminação. Estamos a tentar para dar maior dignidade à nossa Feira de São Matias. Precisamos do apoio de todos para afirmar a Feira de São Matias aqui. Vamos ter, para além dos carrosséis e toda a dinâmica da feira, vamos ter também sempre uma animação ao fim de semana com estas empresas de animação que nos vão ajudar a construir e a valorizar a dinâmica da Feira de São Matias. Precisamos do apoio de todos e que todos ajudem a construir um espaço novo de afirmação desta feira. Até 8 de março não vão faltar carrosséis, espaços de restauração e venda para os visitantes.